Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Gente, eu venho aqui dar mais uma atualizada nas rolagens que eu tô aplicando, né, nas estrias do meu marido, que eu tô aplicando o Dermaroller nas estrias. Então, essa semana eu apliquei novamente, eu gravei um pouquinho, só pra gente deixar registrado aqui, pra eu tentar ajudar as pessoas que buscam por alternativas quando o assunto é estrias. Foi a segunda rolagem que eu apliquei nele, e durante essas duas semanas, mais ou menos, quase que fechou duas semanas entre uma rolagem e outra, ele ficou usando durante o dia o gel de queratina e soro de vitamina C a 10%, do mesmo jeitinho que eu mostrei no primeiro vídeo, né, quando foi a primeira sessão dele. E, novamente, eu usei agulha de 0,5, mas como eu expliquei naquele primeiro vídeo, para as estrias dele, que elas têm uma textura um pouco alta, teria que ser um Dermaroller com uma agulha, não sei, 2, 2,5, de repente, sabe? A de 0,5 não vai fazer aquele trabalho todo que a estria precisa que faça. Eu apliquei a agulha de 0,5 nele, porque agora foi a segunda sessão dele, então eu estou indo com calma. Gente, desculpa o barulho de fundo, tem o pessoal que começou a bater, sei lá o que agora, mas, enfim, né, vamos lá. Como sempre, né, eu limpo a pele dele com álcool 70, para ficar tudo tranquilo, o Dermaroller já estava limpo com álcool 70 também, a limpeza é muito importante, ela é indispensável. E antes de rolar, depois que eu passei o álcool 70, deixei a pele absorver, antes das rolagens, eu passei uma fina camada de gel de queratina. O gel de queratina, ele é um reconstrutor de pele, e hoje, na segunda sessão dele, eu usei como pré-Dermaroller. A pele logo absorveu, e eu comecei as rolagens da mesma maneira que eu fiz no primeiro vídeo da primeira sessão. Eu rolei somente em duas direções, porque é a segunda sessão ainda, então eu estou indo com calma, eu não vou machucar tanto assim a estria, eu estou preparando a pele ainda. E depois de rolar, hoje eu apliquei o soro de vitamina C, como o Osdermaroller. Então, eu quero ativar a regeneração da pele, que o soro também vai me ajudar, ele não é tão potente assim na regeneração, quanto o ácido hialurônico, mas eu gostaria de trocar um pouquinho de produto, e eu vou fazendo isso em cada sessão, e é por isso que eu quero registrar tudo aqui. Então, hoje foi o soro de vitamina C, também vai ajudar a dar uma clareada, né, nessa pele, porque fica uma pele um tanto escurecida. Em relação a resultados, algumas pessoas me perguntaram se em uma ou duas semanas já daria para ver algum resultado. No nosso caso, o que a gente observou na pele dele, é que a cor da estria, ela deu uma mudada para melhor. Então, ela ficou um pouco menos branca, digamos assim, ela não está da cor da pele ainda, mas ela mudou um pouquinho da cor dela. E aí, eu apliquei no outro braço, normal, com álcool, depois o gel de queratina, fiz as rolagens do mesmo jeitinho, apliquei o soro de vitamina C, e ao longo dos dias, ele ainda continua usando o gel de queratina e o soro de vitamina C. Pela manhã e à noite, passa um, deixa a pele absorver, passa outro em cima e está tranquilo. O tratamento de estria, ele costuma ser bastante demorado, mas à medida que eu vou mudando de produto ou de tratamento, ou de creme durante a semana, eu vou deixando atualizado aqui, porque isso pode servir de base para alguém. O importante é é beber muita água, porque isso faz parte da hidratação da pele. Praticar exercício físico também é super importante, porque o corpo como um todo, ele reage bem aos estímulos, né, de uma atividade física, e a pele responde com certeza. A alimentação é outro ponto, assim, que tem extrema importância, então, tudo isso são fatores que a gente precisa cuidar. Então, gente, o vídeo foi esse, e eu agradeço muito pela companhia, muito obrigada de coração a todos que estavam esperando por esse vídeo. Um beijo, e até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.